Mato Grosso Encerra em sua própria terra Somos Guaranis Por campos e serras A história enterra Uma só raiz Que aflora nas emoções O tempo faz cicatriz Por mil canções Lembrando o que não se diz Mato Grosso espera Esquecer quisera O som dos fuzis Se não fosse a guerra Quem sabe hoje era Um outro país Amante das tradições De quem me fiz aprendiz Morrer em paixão Sabendo morrer feliz Cego é o coração Que trai Aquela voz primeira Que de dentro sai E às vezes me deixa assim Ao revelar que eu vi Na fronteira Onde o Brasil Foi Paraguai Onde o Brasil Onde o Brasil E às vezes me deixa assim Mato Grosso espera e esquecer que zera O som dos fuzis Se não fosse a guerra que sabe hoje era Um outro país Amante das tradições De que me fiz aprendiz Por que paixões sabe morrer feliz Cego é o coração que traz Aquela voz primeira que de dentro sai E às vezes me deixa assim Ao revelar que eu vi Da fronteira onde o Brasil foi Paraguai E às vezes me deixa assim Ao revelar que eu vi Da fronteira onde o Brasil foi Paraguai A fronteira onde o Brasil foi Paraguai A fronteira onde o Brasil foi Paraguai A fronteira onde o Brasil foi Paraguai Com uma deixada no mundo Sempre encontrei meu lugar É lá que me entrega os prazeres Nos bebem comer E o Brasil foi Paraguai E a fronteira onde o Brasil foi Paraguai E a fronteira onde o Brasil foi Paraguai Tardes inteiras Recordam madeiras No céu de horizonte Perdido na luz E no ar afabular E na terra mágica Na fogueira o sonho Nas águas o som Calma deixada no mundo Sei que encontrei o teu lugar É lá que me trago aos prazeres Nos verdes momentos De cantar Casa caiada sem rumo Mato que invade o quintal Saber o sertão da cidade É roçar a verdade De viver Tardes inteiras Recordam madeiras No céu de horizonte Perdido na luz E no ar afabular E na terra mágica Na fogueira o sonho Nas águas o som Todas que o mar não fez Vem querendo paz De ser feliz Eu vim atrás Obrigado Obrigado Você menina Você menina Da noite Veja a lua Nas vestigadas E deixe seus olhos E deixe seus olhos Morenos Libertar as trevas misteriosas Sobre as árvores mortas Espalhando nas campinas E deixe seus olhos Nos postos de mel Escuto violeiros Sentados no chão Cantando sua solidão Escuto violeiros Sentados no chão Cantando sua solidão Você menina Que sonha Venha se encontrar comigo Logo que a noite nascer Na flor da água luminosa Todo um cavalo fogoso Montado num arreio De prata E trote silencioso Escuto violeiros Sentados no chão Cantando sua solidão Escuto violeiros E escuto violeiros Sentados no chão Cantando sua solidão E a garça branca Levantado Levanta a luz Até o infinito Das fadas Levando meu pensamento Para a lua Onde você dorme agora E onde estaremos Até o amanhecer Escuto violeiros Escuto violeiros Sentados no chão Cantando sua solidão Escuto violeiros Escuto violeiros Sentados no chão Cantando sua solidão E onde existam Acesse no chão As auditivas Muito obrigado Um Um Para